Três smartphones da marca Poco que estão com preço promocional agora na Black Friday. Eu vou falar um pouco sobre esses modelos e vou deixar o link dos três na descrição do vídeo caso você queira comprar qualquer um desses smartphones. No momento que eu estou gravando esse vídeo, você pode comprar esses smartphones direto no Brasil sem taxas de importação. Eu vou falar um pouco sobre esses modelos e o preço de cada um deles no momento que eu estou gravando esse vídeo. Todos esses smartphones têm 5G e outro destaque dos três modelos é a tela. Os três smartphones contam com tela AMOLED. Sobre o preço, o modelo Poco X5 5G custava aproximadamente R$ 1.500 e agora ele está custando aproximadamente R$ 1.330 no momento que eu estou gravando esse vídeo. a versão de 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento. Já o Poco X5 Pro custava aproximadamente R$ 1.800, a versão de 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está custando aproximadamente R$ 1.660. Já o Poco F4 estava custando aproximadamente R$ 2.100 e agora ele está custando aproximadamente R$ 1.840, a versão de 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento. A versão de 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, comenta aí o que você achou desses smartphones, na sua opinião, qual desses modelos tem o melhor custo-benefício no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu também gravei o comparativo desses smartphones com outros modelos, veja os vídeos no canal Mozuka, e se você quiser comprar qualquer um dos smartphones, vou deixar os links na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.